E aí e aqui rapaziada sejam todos bem-vindos para mais um vídeo eu sou joker já sabem comentem muito e subscrevam canal Bora lá para mais um dia e trabalhar com polícia mais um dia o que vai ter espaço para nós oi oi a entrarmos temos e chequei um a munição a pazinha bonita o que entrar aqui de serviço Ok E aí oi oi E aí E aí vou responder que ocorrência e agora isso aí da frente E aí E aí e aqui 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 Boa, boa, apanhamos ele. Envistar aqui a mala. Bora, podemos ir embora, porque já tem aqui muita polícia. Vamos ter que ir buscar o carro, temos o carro aqui ao fundo. Já até aqui a... Respondi aqui a essa emergência. Provavelmente alguém já... Deve ter respondido este código. Alguém já respondeu. Estou a ver aqui, isso aí. Estou a ver. Embaixo aparecem os porco-gados, ok? Não tem ninguém. Já falta para chegar a mexer a capital. Bora, vamos de atrás do carro, irmão. Olha. Está com pressa ali, né? Bora, não está porco-gando, bora. Este carro aqui à nossa frente é o quê? É difícil para alcançar ele, mas bora, vamos tentar. E aqui um pedido de ajuda, aqui uma chamada, mas... Vamos tentar alcançar ele. Vamos tentar alcançar ele. Direita. Verão aqui à esquerda. E aí, ó. 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 Ah, vão fugir por quê? 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 Ah, vai 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 fugir por quê? O que é isso? Tanto já se fui embora, nem sei seguir este aqui. Será que é um cano embora? Será que é um cano? Vai, pô. Olha. Vai, pô. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora aqui um bocadinho para podermos voltar a entrar de serviço outra vez E aí E aí E aí E agora vamos escolher outro carro e eu o carro que a gente vai escolher O carro que a gente vai estar a escolher. O GG é sempre importante. Entrar aqui. Na base de dados. Bora. Vamos apanhar o nosso carro. Com um carro diferente. Vamos com este. Vamos apanhar o nosso carro. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Deixa um like, subscrevam o canal e até o próximo vídeo. Fui.